A primeira dificuldade que um diretor estrangeiro, sendo brasileiro ou de qualquer outro país, enfrenta em Hollywood é a língua. Porque você tem que pensar na outra língua, você se comunica o tempo todo na outra língua, são várias questões, nuances que você tem que explicar muito especificamente, e que quando você domina, que você nem pensa na tua própria língua, como é o nome, sei lá, coisas muito específicas que na tua língua você sabe o que é, e na outra língua você não sabe. Eu sou a única que me derrubou porque eu sei o seu segredo. A segunda dificuldade grande é que você trabalha num sistema que é um sistema de indústria. Os Estados Unidos é o único país do mundo onde ownership, que é a propriedade do filme, é igual a authorship, quer dizer, a autoria do filme. Claro que você tem filme maravilhoso, você tem o cinema independente americano, você tem autores que trabalham na indústria com certos graus de liberdade, mas normalmente não, assim, quem controla o filme é quem está pagando pelo filme. Outra coisa também, eu trabalhei, foi um filme de gênero, assim, então o gênero, né, ele tem as suas regras, assim, então você trabalha aí nas regras do gênero, o filme é um trilho de suspense, que tem as convenções de gênero, que você precisa, então foi uma série de processos que foram diferentes do que eu estava acostumado aqui. Agora, todos os filmes que são lá é assim, não, não são, assim, sabe, você tem filmes de diferentes naturezas, o primeiro filme que eu fiz lá, o segundo filme já é bem diferente, entendeu? Você tem companhias que têm perfis diferentes, então, assim, acho que cada diretor, quando faz essa entrada no mercado americano, vai enfrentar um tipo de jornada, um tipo de experiência, que não necessariamente foi a que eu tive. Só que muitas vezes, quando eu estava pensando no filme, assim, o que é que é difícil porque eu estou fazendo um filme aqui, nos Estados Unidos, o que é que é difícil porque eu estou fazendo um filme em Hollywood, ou essa dificuldade é só porque eu estou fazendo um filme. Fazer um filme de longa-metragem é a coisa mais difícil que existe, então, você vai enfrentar dificuldades em qualquer lugar, não vai ter filme fácil, entendeu? Então, só o que muda é a natureza e o tipo da dificuldade, porque filme nenhum é fácil, entendeu? E é por isso que é tão legal fazer.